E aí galera do YouTube, eu sou o Dioi do canal Mangatube E galera, dessa vez mais um vídeo de review, só que review, aqui como vocês estão vendo, olha, tudo lindo aqui Review da coleção completa do mangá Beelzebu Você aí mãe, você aí pai, que está assistindo o vídeo junto com seu filho Pode ficar tranquilo que aqui, por mais que tenha Beelzebu, não vou ensinar ritual satânico, não Trazer amor de volta em 100 dias, não O nome do mangá é Beelzebu, fala de demônios, mas ele é bem mais leve do que ele parece Então se você está curioso para saber do que se trata esse digníssimo mangá de comédia Continue aí no vídeo, porque nós vamos falar bastante sobre ele Galera, mesmo em vídeo de coleção Então tem aquele ritual padrão, que é dar o resumo da obra sem dar muitos spoilers E por se tratar de um resumo de coleção, então vocês podem ficar tranquilos que praticamente não terá spoiler nenhum Mas não vou aproveitar nada, às vezes pode ser que sem querer eu solte algum spoiler aí Do que se trata então a história de Beelzebu? Vou começar falando sobre o Beel, que ele é o bebezinho, esse bebezinho aqui que vocês estão vendo de cabelo verde Ele é um demônio, acho que o próprio nome dele já diz Ele é descendente lá do rei do Makai O Makai seria o reino dos demônios, o mundo dos demônios Por ele ser bebê, ele precisa de um tutor Alguém que ensine ele a arte de ser um rei dos demônios para que ele possa suceder o pai dele no trono Vindo então para o mundo dos humanos, nós temos o Tatsumi Oga Que aí também é esse cara que está aparecendo aí nas capas Ele é um delinquente nato, só arruma confusão, só arruma briga por onde ele vai E aí vocês adivinham, o Beel acaba indo parar justamente com o Oga A Hilda, que seria essa outra personagem que também está aqui na capa Ela é como se fosse a babá do Beel E ela designa que o Oga vai cuidar dele e fazer com que o Beel se torne o próximo rei do mundo dos demônios Nossa Jay, falou bem rápido aí o resumo da obra Fala mais, fala mais, aí vocês reclamam depois nos comentários que eu dei spoiler Basicamente a história de Beelzebú é essa Por se tratar de um mangá de comédia, então vocês já podem pensar aí, já imaginar todas as situações que acontecem Isso porque o Beelzebú se passa em um cenário estudantil Então a gente não vai ter só o Oga, a Hilda e o Bel A gente vai ter uma série de personagens, existem vários núcleos Então nesses núcleos a gente tem vários personagens Então a gente tem o núcleo dos personagens da escola A gente tem o núcleo dos personagens valentões A gente tem o núcleo dos demônios Então, meu, vocês podem ter certeza que a história juntando tudo isso Vai ser uma confusão danada, tipo lá, Sessão da Tarde Só que com um toque ácido de comédia Que só o Rio Rei Tamura consegue colocar nas histórias dele Novamente dizendo, o Beelzebú, ele é uma história, é um mangá de comédia E o tipo de comédia que o autor coloca Quem assistiu o meu vídeo que eu falei da minha primeira impressão sobre o Hungry Mary Viu que eu falei que o tipo de humor que ele usa é um humor bem inteligente Ele não é aquele humor mais típico japonês Onde eles colocam muita gracinha Usa de expressões de personagens pra também dar graça O humor dele, o tipo de humor dele tá justamente na fala dos personagens Tanto é que, vocês vão ver quando eu falar dos traços Os traços deles são super caprichados para um mangá de comédia Geralmente os mangás de comédia, os traços, eles não são levados tão em consideração Já no Beelzebú, não Ele capricha nos traços e ele capricha também nas piadas que ele vai mostrar na série Os personagens da série, eles são bastante cativantes Acho que principalmente os protagonistas O Beel é muito fofinho Por mais que ele só viva aparecendo pelado, né Em várias, daí ele fica só pelado, né No anime eles colocaram a fraldinha, mas no mangá você só vê ele pelado O Oga, por mais que ele seja um delinquente, um valentão Ele é todo atrapalhado E ele também é muito inocente, né Ele acaba fazendo as coisas às vezes sem saber E a gente tem o meu personagem favorito de Beelzebú, que é o Furuíte Mano, o Furuíte é o melhor personagem de comédia que eu já vi nas histórias dos mangás Que eu já li na minha vida toda Não tem como não rir do cara Mano, tudo que acontece, o Furuíte é um sinônimo de comédia É um sinônimo de confusão Aonde ele tá, não tem como você não rir Eu tenho certeza que se você já leu ou quando você ler Você também vai adorar e vai ver que ele é o personagem mais engraçado Que você já viu na história Mas não é só de comédia que vive o Beelzebú Ele também tem toques de batalhas Só que, pessoal, as batalhas não são o foco do mangá Existem as batalhas por se tratar dessa questão de delinquente Então sempre vai acabar aparecendo alguém mais forte querendo enfrentar o Oga e o Bel Seja humano ou seja também demônio A história, ela mescla muito sobre isso Além disso, a gente também tem, pra tentar agradar um pouco aí as meninas Aquela parte mais romântica da história Pois tem uma personagem, a Kunieda, que ela é apaixonada Ela tem uma paixão platônica pelo Oga E ela fica o mangá inteiro praticamente tentando se declarar pra ele da forma dela Mas não vou contar o que acontece no final Porque aí, né, você vai precisar ler o mangá Eu tenho que confessar que no começo, quando eu comecei lendo o Beelzebú Eu não curti muito a história Ela é uma história que, principalmente se você não tá acostumado com mangás de comédia E até mesmo com esse tipo de comédia mais séria Porque tem mangás de comédia que é aquela comédia mais escrachada Talvez, acho que até o Sakamoto, né, quem é Sakamoto Ele também seja uma comédia um pouco mais inteligente E eu ainda não devo estar acostumado com isso Mas se você não tá acostumado com essas comédias que são mais escrachada Que realmente tá ali, ó, isso aqui é um mangá de comédia Talvez no começo do Beelzebú você não compreenda Porque realmente, cara, o Rio Rei Tamura Pra mim, eu já considero ele um dos gêmeos de mangá de comédia Depois, entendendo mais o que se trata mangás de comédia mais inteligente Eu vi que o cara, mano, ele tem uma sacada muito boa Se você leu o Beelzebú do primeiro até o último Eu acho que você também compartilha da mesma opinião que eu De você não ter entendido, não ter gostado muito da história Mas faz igual eu Depois que você termina de ler Pega os primeiros volumes que eu tenho certeza que você vai entender a piada Porque o Beelzebú é um mangá em que você vai acostumando com o tempo E depois que você acostuma Por mais que às vezes você fale Mano, eu não tô com vontade de ler um mangá de comédia Você pega pra ler, se diverte lendo E ainda vai ter um mangá lá, né, na sua coleção De um autor muito foda e muito inteligente Falando, né, sobre o autor Vamos pra questão dos traços do mangá Galera, como eu falei pra vocês já Os traços, eles são bastante caprichados Claro que ao longo da primeira até a última edição Dá pra ver que o autor, ele teve uma evolução considerável de traço Antes o Beelzebú era mais esquisitinho Mais cabeçudo O cabelo dele não era tão arrepiado quanto nas últimas edições Então isso é bacana também A gente acompanhar a evolução do traço do mangá-ká E pra um mangá de comédia, pelo menos na minha opinião Com o que eu estou acostumado O traço dele é muito caprichado Ele capricha, assim, em tudo Tanto em retícula, sombreamento de personagem Capricha em tudo O traço dele, na minha opinião, é um traço impecável Pro tipo de história que o autor quis trazer pra gente Em relação ao preço do mangá A primeira edição, ela estava custando R$10,90 E a última edição, ela está custando R$13,90 Então ao longo de toda a publicação do Beelzebú O mangá teve um aumento aí de 3 royales Lembrando que ele foi lançado lá pra meados de 2012, 2013 Então ele ficou muito tempo com a gente Porque durante toda a sua publicação ele foi um mangá bimestral É justificável esse aumento por causa da inflação que sempre tem todo ano Mas é aquilo, galera Se você ficou curioso em ver o Beelzebú Se você ficou curioso em ver toda essa mistura De um mangá que tem estudantes delinquentes Que tem demônios que também são delinquentes Misturando esse cenário de mundo dos humanos Mundo dos demônios Misturando também tudo o que a gente vê em Shonen Que são batalhas, tem comédia, romance E também tem poderzinho, galera E também tem muita referência a outros mangás da Shonen Jump Principalmente Dragon Ball Então se todo esse combo aí te deixou curioso Tenho certeza que se você pegar pra ler Você vai gostar bastante do mangá Lembrando, galera, que as primeiras edições Elas estão um pouco difíceis de achar Pelo menos por uma pesquisa bem básica que eu fiz na internet Não consegui encontrar as primeiras edições Principalmente o volume 1 Pelo preço de capa Estava custando de em torno de R$50 até R$100 Eu já vi a primeira edição aqui custando R$150 Mas tá um exagero, tá? Quem sabe aí você, se você quiser começar a colecionar o Beelzebú Se você pesquisar a fundo em outros sites Você consegue encontrar um pacote Até mesmo de todas as coleções Ou os volumes separados um pouco mais barato Tenho certeza Se você for fã desse tipo de comédia inteligente Principalmente se você for fã do Rio Rei Tamura Se está lendo aí o Hungry Mary pelas scans E está gostando Você também vai gostar bastante do Beelzebú Já também, novamente avisando Que tem muito pintinho do Beel aparecendo Igual aqui na capa Então você vai ver muito pintinho de bebezinho aqui Galera, então essa foi aqui a minha review Sobre a coleção de Beelzebú Eu espero que tenha ajudado vocês a conhecer Um pouco mais sobre esse mangá Quem sabe até ficar curioso pra ir atrás e ler Novamente dizendo Vocês não vão se arrepender Porque é uma história muito boa Se você gostou Deixa aí o seu gostei no vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Galera, tem também os nossos parceiros Da nossa aliança de parceiros Os links de todos os canais estão aí na descrição do vídeo É importante que você vá lá E se inscreva no canal de todo mundo Ou pelo menos acompanhe o canal de todo mundo Galera Aqui hoje eu deixo enfatizado dois canais Que são os canais Teorizando com Tsuki Então se você gosta aí de teorias de One Piece Mano, a Tsuki faz umas teorias muito fodas E ela comenta também os capítulos lançados na semana Mano, a Minnie entende demais de One Piece E também nós temos o canal do Falando de Mangás Que é um parceiro que sempre acompanhou aqui o Mangatube E ele está voltando com o canal dele Já fez inclusive review do mangá Slam Dunk Vai lá, galera Os links de todos os canais estão aí na descrição do vídeo E nos vemos no próximo vídeo, galera É isso aí Valeu Falou E... Tchau Piquinho Tchau